Vamos falar agora do cenário industrial. Olha, levantamento aponta que em 10 anos, Sergipe perdeu participação no número de indústrias. Uma situação que reflete também na taxa de emprego. A queda de participação no número de empresas ligadas a indústrias em Sergipe em 10 anos foi apontado pela Pia Empresa, que constitui uma importante fonte de informações estatísticas sobre o segmento empresarial da atividade industrial no Brasil. Infelizmente, não é novidade que o setor industrial vem perdendo espaço na economia brasileira ao longo do tempo. Mas é importante ressaltar que 2020 foi o ano de maior impacto da pandemia, podendo ter se refletido nesses dados, alterando significativamente os resultados caso não houvesse a pandemia. Independentemente da pandemia, este cenário merece destaque, pois mostra que o Brasil e Sergipe estão perdendo empregos e empresas fundamentais para o desenvolvimento econômico e social. Se comparados os anos de 2019 e 2020, Sergipe registrou um leve crescimento no número de empresas industriais, saindo de 1017 para 1026. Mas, se a comparação for mais ampla, é possível perceber que em 2011 o Estado chegou a registrar 1.043 empresas do ramo. Quando se fez a comparação de 10 anos, é possível perceber que Sergipe perdeu uma participação regional, ou seja, perdeu participação na região Nordeste, que saiu em 2011 de cerca de 4,1% para 13 mil% em 2020. Um outro dado interessante a ser pontuado se refere ao número de pessoas ocupadas. Quando se compara os dados de 2020 com os dados de 2019, é possível perceber que o número de pessoas ocupadas no setor industrial teve um leve aumento, cerca de 1.669 pessoas ocupadas a mais. O número de pessoal ocupado também aumentou na comparação entre 2019 e 2020, mas é menor na comparação de 10 anos. Ou seja, entre 2011 e 2020, a ocupação no setor industrial caiu 7,1%. Em relação a empresas ligadas à indústria da transformação, na comparação com 10 anos, houve um aumento de 17 unidades de empresas ligadas à fabricação de produtos alimentícios e redução de 8 unidades de fabricação de produtos de materiais não metálicos. Quando se compara o número de 2020 com os números de 2019, é possível perceber que o Estado de Sergipe teve um leve crescimento no número de empresas industriais, cerca de 9 empresas a mais em comparação ao ano anterior. Já quando comparamos esses dados há 10 anos atrás, ou seja, ao ano 2011, é possível perceber que o Estado teve uma leve retração no que se refere ao número de indústrias. Um ponto fundamental para virar esse jogo é o investimento em inovação. Em Sergipe, já existem ações sendo executadas nesse sentido, mas que precisam ganhar força e velocidade para poder gerar essa competitividade tão necessária para o setor industrial, atraindo empresas inovadoras, estimulando os investimentos inovativos em empresas já existentes no Estado e assim conseguir gerar emprego e renda em um segmento tão importante para o desenvolvimento do Estado.